Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Ó Deus criando o mundo, poder manifestais, porém ao governado o vosso amor nos traz. Aos que hoje vos suplicam, estás sempre presente, que a luz da nova aurora renove a nossa mente. O mesmo anjo que um dia, por guarda-nos foi dado, consiga a vida toda, livrar-nos do pecado. Em nós Ele extermine as forças do inimigo, que a fraude em nosso peito jamais encontre abrigo. Manda e parada em longe, a peste, a fome e a guerra. Haja entre nós justiça, a paz brote da terra. Salvo é por vosso Filho, a nós do amor ungidos. Sejamos pelos anjos, sejamos pelos anjos, Deus trino protegidos. O Senhor enviará o seu anjo junto a ti, para guiar o teu caminho. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos buscou. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre o socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor enviará o Seu anjo junto a Ti Para guiar o Teu caminho Bendito seja Deus que seu anjo enviou E libertou seus servidores que nele confiaram O Obras do Senhor, bem dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Céus do Senhor, bem dizei o Senhor Anjos do Senhor, bendizei o Senhor Águas do alto céu, bendizei o Senhor Potências do Senhor, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor Astros e as estrelas, bendizei o Senhor Chuvas e ovários, bendizei o Senhor Brisas e ventos, bendizei o Senhor Fome e calor, bendizei o Senhor Frio e ardor, bendizei o Senhor Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Geada e frio, bendizei o Senhor Gelos e neves, bendizei o Senhor Noites e dias, bendizei o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Ilhas e terra, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e cruz, bendizei o Senhor Montes e corinas, 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 bendizei o Senhor Estes bendiceios, Senhor Pássaros do céu, bendiceios, Senhor Férias e rebanhos, bendiceios, Senhor Filhos dos homens, bendiceios, Senhor Filhos de Israel, bendiceios, Senhor Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bendiceios, Senhor Servos do Senhor, bendiceios, Senhor Palmas dos justos, bendiceios, Senhor Santos e humildes, bendiceios, Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asarias Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Foi signo de louvor e de glória eternamente Bendito seja Deus que seu anjo enviou E libertou seus servidores que nele confiam Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o Louvai-o, legiões celestiales Cantai, ao Senhor Deus, um canto louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se, Israel, em quem o fez E se eu se rejubile no seu rei Com graças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua honra Por que de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus dedos Como flores do Senhor em sua boca E espadas de dois bumbis em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os pós Colocando nas algemas Colocando nas algemas os seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvaio anjos seus todos louvaio Louvaio legiões celestiais Louvaio legiões celestiais Louvaio legiões celestiais Vou enviar um anjo Que vá à tua frente Que te guarde pelo caminho E te conduza ao lugar que te preparei Respeita-o E ouve a sua voz Perante vossos anjos Vou louvar-vos, ó Senhor E cantar o vosso nome Vou louvar-vos, ó Senhor Glória ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Perante vossos anjos Vou louvar-vos, ó Senhor Todos eles são espíritos servidores Enviados ao serviço e proteção Enviados ao serviço e proteção Daqueles que darão a salvação Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falaram pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante Dei Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Amelinho Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós Para brilhar o sol Para brilhar o sol placente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são sentados E para dirigir os nossos passos E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Todos eles são espíritos servidores Enviados ao serviço e proteção Daqueles que darão a salvação Irmãos e irmãs Louvemos o Senhor em cuja presença Estão multidões de anjos Que o servem dia e noite Cantando a uma só voz Aclamemos com alegria, cantando Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Deus Santo, que mandastes vossos anjos Para nos protegerem em todos os caminhos Conduzi-nos hoje pelos vossos caminhos Sem mancha de pecado Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Pai de bondade Pai de bondade Cuja face os anjos contemplam dia e noite no céu Fazei-nos que procuremos sem cessar a vossa face Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Bendizem ao Senhor E agora digamos juntos a oração Que o Cristo Senhor nos ensinou Amém. 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 Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Pai, Tu que és a mulher por excelência, a quem é primitivo a serpente e teme, porque Tu és a Mãe do nosso Redentor Jesus Cristo. Aquele que esmaga a cabeça da serpente, defende-nos das ciladas do demônio. Amém.